Acaba de chegar ali perto da imprensa na saída do Hospital Sírio-Libanês Tá ali junto com a família, vocês veem o Tiago que é o parceiro dele, também o Leonardo que é o pai dele Pedro ficou internado 3 meses, Rafael Câmara nos contava há pouco que ele perdeu 40 quilos Vou ver se o Rafael tá escutando a gente pra poder ancorar a cobertura, se não eu pego daqui Rafael tá aí com o Pedro? Eu ouço sim Maria, a gente tá aqui bem de perto Acompanhando a saída de Pedro Leonardo junto com o pai Leonardo e o primo Tiago Eu não me posiciono na frente da câmara por motivos óbvios, né? Por não manchar toda essa imagem da família saindo e ele na cadeira de rodas Ele agora nesse momento, ele está posando pra fotos, mas ele vai vir ainda falar com a imprensa Desde cedo a gente acompanha desde perto Esse menino, o Pedro Leonardo ficou internado há quase 3 meses aqui no Hospital Sírio-Libanês Passou por muitas cirurgias depois do acidente que ele teve no dia 20 de abril, né? Depois de sair de um show em Minas Gerais Ele chegou a ser internado em 3 hospitais diferentes Em 2 hospitais diferentes, perdão Pra só depois ser transferido aqui pra São Paulo Aqui ele passou por sessões de hemodiálise Chegou a ter 2 paradas cardíacas Como a gente já mencionou, ele fez uma cirurgia no fêmur da perna esquerda E agora a gente acompanha Ele vai falar um pouquinho aqui com a imprensa Com todo esse espaço que foi reservado pra ele É o seguinte, eu quero dizer uma coisa pra vocês aqui É... Ah, não vou dizer não Dizem... Abre aqui Põe ele mais pra cá pra ficar perto do microfone Aqui Isso Agradeço as orações Obrigado Brasil pelas orações Muito obrigado gente Obrigado pelas orações Obrigado a todos do fundo do coração Valeu Aê Tamo junto Tamo junto Tamo junto e misturado Obrigado gente Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Viu Agora nós vamos pra onde? Vamos pra casa Pedro? Vamos pra rua agora Vamos pra casa 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 Vamos comer a galinhada agora Certeza Tudo bom? Os médicos vão tá aqui agora Léo, Léo Vamos pra casa Vamos pra casa Vamos pra casa Vamos pra casa Algumas palavras Algumas palavras Que contou o professor Leonardo Né E só lembrando Maria Que a assessoria de imprensa Ela informou A assessoria de imprensa da família Informou que não será divulgado o local Né Pra onde ele será levado Pra que ele possa descansar E também se espera que a equipe médica Coordenada pelo doutor Roberto Caliufili O cardiologista Que cuidou Durante esses quase três meses Cuidou de Pedro Leonardo Pra que ele consiga Pra que ele dê Explicações Né Mais detalhes De como será o tratamento Agora em casa Fora do hospital A gente já tem informação Que ele fará ainda Fisioterapia E fonoaudiologia Que são tratamentos bem Importantes Para Para a evolução Né Do quadro clínico dele Então a gente acompanha Essa cena Aqui na porta do hospital Ciro Limanês Ele já tá saindo daqui Só relembrando Quase três meses de internação Maria É muito emocionante Em absoluto desespero E a alegria desse pai Né Desse parceiro também O Thiago De ver o Pedro aí Saindo do hospital Agora é claro né Fraquinho Tem que dar uma descansada Pô nasceu de novo Nasceu de novo Então